O Cuiabá é o primeiro time a se tornar campeão dentro da Arena Pantanal. Goleando o tradicional remo do estado do Pará, o Dourado conquistou o título da Copa Verde e será um dos representantes do Brasil na próxima Copa Sul-Americana em 2016. Vamos conferir os gols e a festa de campeão do Cuiabá. Veja aí. Cerca de 600 torcedores do remo vieram de Belém do Pará até Cuiabá para a grande final. Aí a torcida raça cuiabana. O Cuiabá sai na frente no primeiro tempo neste lance. Rafael Luz aproveita o lance no pênalti. Veja aí. Pênalti na cobrança. Rafael toca com categoria no canto esquerdo. Abrindo o placar para o Dourado que precisava de mais dois para ficar com o título. 1 a 0 Cuiabá. Aí a festa da torcida cuiabana lotando boa parte ali do setor leste da Arena Pantanal. O Cuiabá foi para cima no embalo para marcar o segundo deste lance. Veja aí a bola alçada na área. E aparece quem de novo? Rafael Luz. Uma bomba no ângulo esquerdo ampliando para 2 a 0 a vantagem do Dourado. De novo para você. Rafael Luz. 2 a 0. E a festa empolgação da torcida cuiabanista. O cruzamento na área. O goleiro falha. A bola contra no chute de Nilo Guerreiro. 3 a 0. Veja aí. Com o placar o Cuiabá já estava com a mão no título da Copa Verde. Mas o Dourado queria mais. 3 a 0 no placar. A festa bonita da torcida na Arena Pantanal. Neste lance. Veja aí. Na segunda etapa. Armitragem marca. Penal. E Rafael Luz faz o quarto gol. 4 a 0. Dourado. Uma bomba no meio do gol indefensável. Misa 10. O principal destaque do Cuiabá na partida. Rafael Luz. O remo diminui neste lance. A bola alçada na área. O zagueirão Val Barreto desconta. De cabeça no cantinho direito do goleiro William Alves. Que foi nela mas não segurou. 4 a 1. Resultado que levava a decisão para os penais. O Cuiabá vai para cima. E neste lance. Sacra Benta Vitória. Golheada. O primeiro título da Arena. E a classificação para a Copa Sul-Americana. De cabeça. Nino Guerreiro. O quinto gol do Dourado. O placar final. Cuiabá campeão da Copa Verde. 5 remo 1. Quando a pita. O árbitro e a festa. Toma conta da Arena Pantanal. O Dourado é o primeiro campeão da Arena. Classificado para a Copa Sul-Americana de 2016. E campeão da Copa Verde. Aí a torcida do Remo. Torcida do Remo revoltada com o placar. Enquanto os jogadores do Cuiabá fazem a festa na Arena. Torcedor na reda ao pé. Para a solenidade de premiação. E aí o capitão Bogé herbe o troféu. Cuiabá Esporte Clube. Campeão da Copa Verde 2015. Campeão da Copa Verde. Campeão da Copa Verde. Campeão da Copa Verde. Campeão da Copa Verde. Campeão da Copa Verde.